Olá pessoal, muito bom dia aí a todos vocês, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam acompanhando este podcast. Pois bem, hoje é 13 de dezembro de 2022 e este é um podcast de número 32. Gente, eu queria começar com vocês hoje a respeito dessas manifestações que estão acontecendo lá na capital federal, né, lá em Brasília. Olha, pois bem, alguns manifestantes, né, que muitos políticos chamam de bolsonaristas, né, esse grupo aí, eles estão manifestando contra a prisão de um líder indígena que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender preventivamente e a Polícia Federal cumpriu esse mandado de prisão, tá. Então, os manifestantes tentaram, né, invadir a sede da Polícia Federal no dia de ontem, né, na noite de ontem também, lá na Asa Norte, em Brasília, né. Ó, o ato foi organizado por protesto à prisão do cacique José Acácio Tessere Chavante, um dos líderes indígenas que questionam o resultado das eleições deste ano. Então, gente, ainda há pessoas que estão vendo essa questão de irregularidades ou coisas parecidas com as eleições de 2022. Mais uma vez, tá, é importante dizer que as eleições terminaram. Lula ganhou as eleições com mais de um milhão e cem mil votos, tá certo? E nada se foi feito dentro das quatro linhas, como diz o presidente Jair Messias Bolsonaro, durante o período que tinha que ser feito. Agora, Lula foi diplomado, vai assumir o governo, deve assumir o governo no dia 1º de janeiro. Claro que tem protesto, né, tem pessoas que estão descontentes, todo mundo sabe que o Brasil tá dividido, são dois Brasis, um que apoia o Bolsonaro e outro que apoia o Luiz Inácio Lula da Silva. O que não dá aí é também para levar em consideração alguns twitters, né, de alguns políticos, inclusive políticos aqui da governadora, da governadora não, da candidata derrotada, a governadora Marília Reis, Carlos Veras, deputado federal, o tal do Janones e tantos outros políticos aí, né, fazendo referência de forma desmeritosa a esse grupo de pessoas. Eu acho que as pessoas têm direito de se manifestar, mas de uma forma ordeira. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de ato de violência, seja ela contra pessoas ou contra bens. Não se pode admitir que, seja eles índios, brancos, negros, pardos, amarelos, o que for, tá, venha destruir patrimônios públicos ou privados. A lei é para todos e deve ser cumprida, ou seja, cadeia nesses camaradas que estão aí de forma desordeira, né, atentando contra patrimônios. Eu não vou nem dizer contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Vou deixar isso aí para os nossos representantes, né, para a Suprema Corte ou o Tribunal Superior Eleitoral. Olha, os protestos foram registrados em outros locais também da capital, como o próximo no Shopping, no Conjunto Nacional, que fica ali no centro de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança do hotel onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que fica perto da Torre de TV, ali num ponto turístico, né, bastante conhecido na cidade de Brasília. O governador lá de Brasília, ele falou aí a alguns meios de comunicação e disse que mandou reforçar a segurança na região. Segundo o agente, os manifestantes agiram em bando e atacaram os diversos locais para dificultar as ações das forças de segurança. Olha, não é possível que pessoas invadam ou tentem invadir delegacias, né, seja de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária, os órgãos de segurança. Os órgãos de segurança estão aí para nos proteger e fazem isso de uma forma bem legal, digamos assim. Claro que existe excesso em um ponto ou outro, algumas divergências, né, mas numa maioria, de uma forma geral, os órgãos de segurança estão aí para nos proteger e fazem isso muito bem. Nós temos que respeitar todos esses policiais aí, seja ele militar e civil, federais, rodoviários federais, não importa. Essas pessoas que estão atentando contra esses cidadãos, inclusive, devem ser presos e punidos severamente. Principalmente esses aí que estão ateando fogo em veículos próximos de postos de gasolina. Eu vi um ônibus quase sendo derrubado em cima de um viaduto. Gente, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Como também é um absurdo para muitos aí não concordarem, tá, com a forma de não transparência, digamos assim, que as eleições foram colocadas. Eu vejo que até hoje, até hoje, dia 13 de dezembro de 2022, ninguém conseguiu provar que as urnas eletrônicas aqui no Brasil houve algum tipo de fraude. Ninguém provou. E aí dizer, ah, não, não me deram os códigos fontes, não sei o quê, não tivemos acesso ao código de fontes. Meu amigo, tava lá. Ninguém conseguiu provar. As urnas são seguras. E quem apoiou Bolsonaro perdeu por um milhão e cem mil votos, mais ou menos. Não tem mais o que se falar nisso aí. Basta agora esperar passar os quatro anos e, se ele assim desejar, se candidatar novamente a presidente da república. E tenho dito. Forte abraço a todos. Fiquem na paz. Que Deus abençoe aí a cada um de nós.